A quadrilha era formada por empresários do ramo de defensivos agrícolas, que tinham três lojas em Araguari, Minas Gerais, pessoas acima de qualquer suspeita. Uma investigação da Delegacia de Crimes Agrários da Polícia Civil de Goiás colocou todos na cadeia e apontou Alexandre Risson como o chefe da quadrilha e o Genésio Borges como líder. Os comparsas Fabrício Borges e Flávio Borges também estão presos. Dois ainda não foram encontrados. No mês de maio deste ano nós fizemos a primeira parte dessa operação e conseguimos prender 12 elementos pertencentes a essa organização. Na sequência das investigações nós agora descobrimos as pessoas que seriam os líderes dessa organização e também os responsáveis por vender esses defensivos agrícolas que eram roubados. Os suspeitos presos analisavam as fazendas e descobriam onde tinha defensivos agrícolas. Aí enviavam ladrões para roubar os produtos. Segundo a Polícia Civil, eles chegavam a amarrar famílias inteiras para levar o que queriam. Parte dos elementos que faziam o levantamento da fazenda, sabendo o tipo de defensivo que ali existia, a outra parte chegava, rendia todos os funcionários mediante ameaça, uso de arma de fogo, amarrava todo mundo e carregava esses defensivos em caminhões. Segundo a Polícia, a quadrilha atuava em oito estados e juntos deram prejuízo de mais de 30 milhões de reais somente no último ano. Com eles foram encontrados nove toneladas de defensivos que já foram devolvidos para os donos. Com eles foram encontrados nove toneladas de defensivos que já foram devolvidos para os donos.